Bom dia, gente. Bom dia. 11 horas. 11 horas. Olha só. Estamos aqui. Bom dia pra todos. Começando mais uma semana. Começando mais uma semana. Deixa eu dar um abraço hoje à Sheila, dar um abraço ao Paulo, Viviane, as pessoinhas maravilhosas da Lojas Arrigor, que hoje está vestindo aqui o apresentador. Vou até abrir aqui, ó. Estão vestindo. Bonito, não? Olha só que blazer bonito. Gostei muito, gostei muito. Muito obrigado, viu? O Arrigor vai estar com a gente a partir de hoje. Bom, e como é que foi o seu final de semana? Foi bom? Foi tudo bem aí? Olha que bacana. Fico feliz, hein, que tenha sido. Eu quero reforçar que os nossos telefones já estão à sua disposição. É o 1836363001. Olha só, já tocou, já está tocando. O nosso WhatsApp é o 18997307493. Você pode mandar a sua mensagem, pode mandar a sua história. De repente, você tem uma história de vida tão bonita. Ah, fica só pra você, né? Passe pra gente. Nós vamos fazer aí uma matéria linda da sua história de vida. É tão bom ter histórias de vida de superação. Pessoas que superam as fases que passam, né? Então, Macão, acompanhe também o Bem na Hora nas nossas redes sociais. Quero esclarecer que anotamos os pedidos que chegam para nós, mas damos prioridades às doações, tá? Então, ao fazer o bem, você sabe que, evidente, é você quem faz, você que doa. Então, você que é doador, que quer fazer parte do nosso Esquadrão do Bem, sempre tem prioridade aqui. Às vezes você amanhece assim e fala, Carlos Hernandes já está conversando mais uma semana. Sabe o que eu vou fazer? Essa semana eu vou fazer uma doação aí no seu programa. Fique atento. Vai vendo as nossas matérias e tal. Tenho certeza que você vai ficar muito feliz em ajudar pessoas que precisam tanto. Bom, gente, hoje uma história triste, chata, né? A gente fica tão aborrecido, né? Desde ontem, os cidadãos de Arasatuba, amigos e familiares do empresário Luiz Fernando, estão tristes, muito tristes. O Luiz Alome, toda a sua família, está de luto. O empresário morreu ontem em um trágico acidente aéreo em Coxim, no Mato Grosso do Sul. Também morreu no acidente o piloto Fábio Pinho. E eu quero deixar aqui os meus sentimentos a todos que acompanharam de perto a trajetória do Luiz Fernando. Esse era a Satubense, que era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa que estava dando sempre muito empregos à nossa cidade e deixou tantos e tantos amigos em toda a nossa região. Todos os detalhes deste acidente, novas informações, você vai acompanhar daqui a pouquinho no SBT Interior, primeira edição. O Marcelo Casagrande já está produzindo o programa com toda a sua equipe para trazer esses detalhes para a gente, viu? Então, fico aí muito triste, muito aborrecido, perder uma pessoa maravilhosa como o Luiz Fernando. Que coisa, não, gente? Mas a vida segue e Deus sabe o que faz. Nós recebemos muitas mensagens do pessoal assistindo ao programa. Eu quero mandar um abração para o Valdeci Lima de Andradinho. Alô, Valdeci! É, rapaz! Fala, ó, não perca o programa teu. Tô lá, ó. Chegou a hora, bem na hora, tô ligando. Ele nos deixou um recadinho em nosso WhatsApp, falando que estava sempre ligado aqui no Bem na Hora. Muito obrigado também à Dona Ineide. Alô, Dona Ineide do Atlântico. Atlântico também falou que está ligadinha no Bem na Hora e que adora a programação do SBT Interior. Que bom! Outra cidade que está sempre com a gente é Guararapes. Alô, Guararapes! O Ivan e a Mara pediram para eu mandar um beijão para Guararapes e para eles. Então, aí, um beijo para todos vocês. Podem mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Se quiser até, faz um filminho aí, né? Olha, Carlos Hernandes, tô aqui junto com você no Bem na Hora. Anda pra cá. Aqui, esse programa é gostoso, que é o programa da família mesmo, para a gente compartilhar esses bons momentos. Telefone 9 97 30 7493, prefixo 18. E nós vamos ler tudo, pode ter certeza, certeza. E hoje, hein? E o programa de hoje, como será? Que história que nós temos para contar hoje? Oh, meu Deus! Hoje tem uma história tão bonita, tão comovente. Como sempre, o programa vai trazer uma história emocionante para a gente começar a semana. Atenção, você do Esquadrão do Bem. Vamos contar para você a trajetória e a força de uma senhora. Ela tem 65 anos. Às vezes você... Aliás, perdão. 63 anos. Ela é de Guararapes. Porque às vezes você fala assim... Ah, eu já passei dos 40, cara. Pelo amor de... Ah, passei dos... Se ela está com 63 anos, você vai ver a dedicação e o vigor dessa mulher. Ela está precisando muito da nossa ajuda. Coisas que para você pode ser simples, viu? É, de repente para você não vai custar muito. Mas para a dona Ivone pode ajudar e muito na sua rotina. Vamos começar a ver essa história agora comigo? Eu tenho certeza que vai te deixar assim com uma pulguinha atrás da orelha. A reportagem é da nossa querida Viviane Santos, que está cada dia melhor. E as imagens do Paulo Oliveira. Vamos lá. Nós estamos na cidade de Guararapes para conhecer um exemplo de superação. Uma mulher batalhadora que tira do lixo o sustento da família. Eu estou falando da dona Ivone, uma catadora de materiais recicláveis. Vamos até a casa dela? Nós chegamos primeiro a um salão de beleza aqui de Guararapes, mas calma que não é para eu me arrumar, não. É que a Débora, a dona do salão, conhece a dona Ivone e vai falar um pouquinho dela para a gente. Como que é a dona Ivone? Como que você define ela? A dona Ivone é uma pessoa maravilhosa. Conheço ela há mais de 25 anos. E ela começou catando papel de carriola, colocando o menininho dela na carriola. E ela ia até a minha casa e eu perguntava para ela. Dona Ivone, o que a senhora está fazendo com essa carriola? Ela falava assim, não, Débora, é só quando eu for embora, eu carrego uns papelzinhos até em casa. E hoje é uma lutadora, ela é maravilhosa. Todo mundo do bairro adora ela, Guararapes inteiro adora ela, é uma pessoa maravilhosa. Só por esse carrinho aqui na frente, cheio de materiais recicláveis, já deu para perceber que é aqui a casa da dona Ivone. É isso mesmo, Débora? Isso, é isso mesmo. É aqui que ela mora, é aqui que ela, todas as tardes, ela chega carregada com esse carrinho aqui. Vamos então conhecê-la? E ela já está aqui esperando a gente, tudo bem? Chega aqui. Tudo bom, e você também está bem? É um prazer conhecer a senhora. Obrigada igualmente. Bom dia, moça. Me fala um pouquinho do seu trabalho, estou vendo que o carrinho já está cheio, isso daí é tudo que você colheu ontem? Ontem eu colhi esse dali. E a senhora tem que andar muito para conseguir encher? Tem que andar bastante para conseguir encher, senão, e não pode muito tarde não, senão a gente não acha mais nada na rua também, porque a cidade é pequena, tem muita gente que pega e precisa também. E a senhora gosta de fazer isso? Eu gosto, eu adoro. Eu gosto, distrai a gente, a gente conhece bastante gente também, né? Eu gosto de trabalhar, adoro. Só que o que a senhora consegue não é muito, né? Não, é pouco, 250 por mês, tem vezes que nem se tanto não dá, menina. Agora minha mãe está doente também, ele quase não anda, só fica dentro de casa, e tem que comprar os remédios para ele também, eu gosto, tudo mais difícil. Vamos fazer papel para aposentar, mas até hoje não aposentou, já está com dois anos que está na advogada, não aposentou ainda também, menina. Depois que sofreu um acidente vascular cerebral, o popular derrame, o marido de Dona Ivone, seu João, ficou com a saúde debilitada e nunca mais conseguiu voltar a trabalhar. Assim, o orçamento, que já era apertado, ficou ainda mais limitado. Era dois carrinhos, que aí depois deu o AVC, aí já, ele não trabalhou mais na rua, ele já ajudava em casa, que ainda dava para movimentar a perna e o braço. Aí depois de um ano para cá, já deu outro, aí ele ficou enfermo em cima da cama, fizemos tratamento, empinou a nossa tuba, internou aqui em Guarapes. Aí, graças a Deus, começou a andar, mas bem pouquinho, mas agora ele não consegue mais trabalhar agora. Ele só fica aqui dentro de casa, e anda bem devagarinho, pega a muleta também para ele andar. Ele tem medo de andar lá fora, que ele cai. E prejudicou bastante o orçamento da família, né? Porque agora é só eu que trabalho, e tem que, além disso, tem que comprar os remédios também para ele, né? Então, onde que agora prejudicou bastante, está difícil, nossa! E além do carrinho, o que mais que a senhora está precisando, assim, que as pessoas poderiam ajudar? A cesta básica, assim, o fogão, comer o fogão, o forninho, não está bom, está ruim, o gabinete da pia, uma máquina para me lavar a roupa também, que eu não tenho também. Aí se tivesse a máquina, já era melhor, enquanto a máquina está lá batendo, lavando, eu estou lá arrumando reciclagem, varrendo a casa, né, varrendo o quintal. E a casa é bem simples, né? Quanto tempo a senhora mora aqui? Ah, meninas, está mais de 40 anos já que nós moramos aqui. O patrão dele que doou a casa para nós, então. Aí pode ver bem velhinho, chove tudo dentro, tudo trincado, olha aí, olha o que é, olha. A porta também, tudo quebrado aí, olha, pode dar uma olhada. Tem piso no chão? Não tem, olha com o que é, tudo velhinho, olha lá. Nós vamos acompanhar agora um pouquinho do dia a dia da Dona Ivone. Dona Ivone, a senhora percorre toda a cidade, né? É, eu ando toda a cidade, a cidade inteira eu ando. E esse carrinho é bem pesado? É bem pesado, tem dia que eu mando as pessoas me ajudarem a baixar, que eu não aguento abaixar para me pegar e para puxar ele, eu não aguento. E ainda está dando para pegar ele? Tá, ainda dá. Então vamos lá? Vamos. Agora é minha vez de andar um pouquinho com o carrinho para a gente saber das dificuldades que a Dona Ivone enfrenta todos os dias. Será que eu consigo? Está bem pesado, menina. É, está pesado, viu, gente? Está pesado, mas a gente tenta. Vai bem devagarzinho. Gente, não é fácil. Não é fácil. Eu acho melhor encostar aqui no corpo para apoiar, que talvez... Gente, é muito pesado. E como o asfalto, às vezes, não ajuda muito, tem um certo atrito. Vamos ver se eu consigo virar ele. Isso é o que a Dona Ivone enfrenta todos os dias. Eu achei cansativo, tendo a idade que eu tenho, sendo jovem. Imagina para a Dona Ivone, quantos anos a senhora tem, Dona Ivone? 63 anos eu tenho. 63 anos? 63 anos você tem. E há quantos anos já nessa profissão? Eu já está com... Acho que está quase 30 anos já que eu trabalho nessa profissão. Desde que a minha filha casou, comecei a trabalhar, porque aí ninguém ajudava a gente. Aí eu mesmo, puxa, agora ele deu AVC, agora só eu que puxo o carrinho. Está tão difícil, menina, nossa. Zé, matéria da Viviane Santos, com as imagens do Paulo Oliveira. E você vendo aí a trajetória da Dona Ivone. Como é difícil, não, gente? Como é difícil. E às vezes, para ganhar, no final do mês, ela mesmo disse R$ 250,00. Nada mais do que isso. Ela ganha R$ 250,00. Uma lutadora há 30 anos fazendo isso. Há 30 anos para sobreviver. E ela tinha um marido que ajudava, que estava junto com ela, porque eles tinham dois carrinhos. Hoje não. Hoje ela está praticamente sozinha. Praticamente não. Está sozinha para enfrentar todo esse dilema, esse problema de ter que buscar melhorias para a família. Com os remédios, com tanta coisa que ela precisa, puxando esse carrinho. Então, opa, já começou a primeira doação, mas eu nem falei ainda. É isso, Rayane? Hum, olha só. Uma pessoinha maravilhosa dessas, de um coração maior do que tudo no mundo, já doou uma geladeira para a Dona Ivone. Obrigado. É uma pessoa de Guararapes, não quis se identificar. É assim, se você quiser falar no mar, fique à vontade. Eu até prefiro, porque é gostoso bater um papo com essas pessoas que ajudam. Mas, fique à vontade. De repente, a pessoa tem... Olha, eu vou doar uma geladeira, sou daqui mesmo, da cidade de Guararapes, mas não quero que fale meu nome. Não há problema nenhum. Fico muito feliz em saber que nós nem começamos ainda a comentar o caso da Dona Ivone. Já tem algumas doações chegando. Ela está precisando de um fogão novo, você viu. O dela já não dá para usar mais, então ela precisa de um fogão novo. Ela falou do carrinho assim, porque esse é um carrinho que ela tem. Não sei se dá para botar a imagem do carrinho. Vamos ver se os meninos conseguem colocar a imagem do carrinho. Você vai ver que é um carrinho comum, né? Bem simples, tal, que é onde ela junta tudo para ir carregando. Evidente que se tivesse um carrinho com umas rodas diferentes, sei lá, pode ajudar a diminuir um pouco o peso que ela carrega todos os dias. E ela faz isso há 30 anos, ganhando a sua vida de forma honesta, com um trabalho como qualquer outro, só que com muita dificuldade. Porque há 30 anos atrás ela tinha 33, hoje ela tem 63 anos. Está aí o carrinho, dá para você ver direitinho como está. Se alguém quiser também fazer a doação de um carrinho diferente para ela, fique à vontade. O fogão, ela está mostrando, nós precisamos do fogão. Olha lá a parte de cima do armário dela também, já está bem ruim. São coisas que a gente pode pedir, solicitar para o nosso Esquadrão do Bem. Quem sabe a gente consiga conquistar tudo isso, ok? Eu vou para um rápido intervalinho e depois nós vamos voltar com essa história, com mais doações. Você que está em casa, olha, ligue para cá. Vamos ajudar essa guerreira, Dona Ivone. Tem muita gente que diz assim, você está lá trabalhando, de repente, no emprego, sossegadinho, ar-condicionado, está tudo de bom tamanho e o cara ainda sai e fala assim, vou te contar, viu? Ficar nesse serviço não dá mais. Olha o da Dona Ivone, que sirva de exemplo. Por isso que nós falamos que você ia ficar com a pulguinha atrás da orelha. Valorize o que você tem em mãos. Porque veja a Dona Ivone, a correria que ela faz para ganhar o que ganha e a dificuldade que ela tem para ter o seu trabalho com dignidade, fazer o seu trabalho com dignidade, como ela faz. A história da Dona Ivone continua. Nós votamos daqui a pouco. Olha só, estamos de volta a 11 horas e 17 minutos agora. 11 e 17. Com meus dois câmeras aqui, meu querido Dodô, meu querido Dedé. É, turminha boa, para a gente nessa segunda-feira contar uma história animada como essa, de uma força, de uma guerreira como a Dona Ivone, que está esperando pela sua doação. Isso é uma história de quem tem, olha, dignidade com o seu trabalho, com aquilo que ela faz com tanto carinho. Já tem uma ligação no ar? Bom dia, quem fala? Bom dia, Ezequiel de Guararapes. Ezequiel de Guararapes. Ô, Ezequiel, eu quero aproveitar. Você já almoçou, querido? Vai almoçar daqui a pouquinho, não é isso? Isso. Opa, então, tá bom. Eu quero aproveitar para te perguntar, você conhece a Dona Ivone ou não? Conheço, sim. É uma mulher guerreira, batalhadora. Tá, e como é que é esse dia a dia dela? É tudo isso que nós estamos falando na reportagem mesmo? Isso, é tudo isso mesmo. Olha só, que coisa, não? Que dedicação que ela tem pelo trabalho dela. Há muito tempo você a conhece? Conheço ela há muito tempo de vista, sim. Sim, sim. Então, eu acho que ela é uma figura, assim, bem conhecida na cidade, não é, Ezequiel? Isso. Que bom, que bom. E você também quer ajudá-la? Isso, eu vou, Carlos Hernandes, eu vou doar para ela uma cesta básica todos os meses. Todos os meses? Isso. Mas todos os meses? Quer dizer... Todos os meses. Junho, julho, avô, setembro? Eu vou doar todos os meses. Todos os meses? Isso. Meu Deus do céu, Ezequiel, você, olha, deixa a gente para cima nessa segunda-feira, viu? Que coisa boa. Por que você tomou essa decisão? Me conta, como é que Deus falou para você, olha, eu vou fazer essa doação. Como é que foi? Me conta. Ah, porque a gente tem que ajudar o próximo, né, Carlos Hernandes? Sim. Então, mulher guerreira, batalha dele, a gente vê a dificuldade dela, né? Ah. Então, eu sei como é que é difícil passar necessidade, né? Sim. Então, eu resolvi ajudar ela, né? Olha só. Todos os meses com a cesta básica, né? Para ela ter o que comer, né? Certo, certo. Quer dizer, você praticamente está adotando a Dorivona e o esposo dela, né? Assim, com essas alimentações, olha só. Eu fico muito grato, viu, Ezequiel? Olha, quero que... Se você está doando uma cesta para ela, você pode ter certeza que muitas bênçãos e muito retorno você vai ter desse gesto tão bonito, viu, meu irmão? Amém, é nós todos. Que Deus abençoe você, a sua família. É você, a esposa, quer falar da família um pouco? Fala o nome do pessoal que está com você aí. Quem é? É a minha esposa, Isabel. A Isabel. Você tem filhos também? Não, não. Não tenho filhos, não. Só você e a Isabel. Isso, é a minha esposa. Tá. Ezequiel, Isabel, muito obrigado pela participação. Fico muito feliz em falar com você. Igualmente. Prazer é novo. Olha, é fundamental a sua doação. Fundamental. Fico muito feliz. Tá legal. Obrigado, meu querido. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só o Ezequiel, gente. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Vou até tomar um golinho d'água aqui. Fiquei emocionado com essa, viu? Quer dizer, olha o Dorivone. A senhora viu aí? Hã? Viu? Acabou. Agora, todo mês, a senhora vai ter uma cesta básica aí na sua casa. E o Ezequiel é de Guararapes. Vai levar lá pra dona Ivone. Que coisa boa. Bom, eu vou dar um tempinho aqui. Olha, os telefones. 3B, 3B e 3B e 1. Pode continuar ligando. Pode continuar ligando. Mas eu quero fazer uma pausa aqui no programa pra falar da nossa campanha Todos pelo Juan. Estamos entrando aí numa semana decisiva. Decisiva. Então, que tal começar a semana fazendo o bem, ajudando muito o menino Juan? Gente, está faltando pouco pra conseguirmos 150 mil reais. Você que ainda não conhece essa história de vida emocionante, eu vou contar um pouquinho pra vocês enquanto você vê algumas imagens aí do Juan, da Michelle, que é a mamãe dele. O Juan teve uma queda com 4 meses de vida. Teve uma paralisia cerebral prejudicando a coordenação motora e as funções cerebrais. A família do Juan veio uma esperança de recuperação e uma cirurgia com células-tronco. Agora, essa cirurgia é feita apenas na Tailândia. Já foi arrecadado até sexta-feira. Até sexta-feira. Nós tínhamos 138 mil reais. Isso até sexta-feira. A Rayane, você ficou de me passar agora. Como é que está? Alô, Rayane. Cadê você? No meu ponto. Posso falar o quê aqui? O quê? Já? Menina! Que ótimo! Aplauso, gente! Estamos chegando a 140 mil reais. 140 mil reais! Que coisa boa, gente! 140 mil! Ô, Rayane, não dá para trazer... Não sei como é que é, mas vou fazer aqui uma... De repente, a gente consegue... Ah, queria tanto ver uma visita do Juan aqui para a gente, com a Michele. Ah, é? Ah, você podia fazer isso, viu? Tenho certeza. Essa Rayane pode tudo. Ela é fera. Ela vai lá e consegue mesmo. Ah, eu queria ver. Um beijo nesse meninão lindo, cheio de vida. Bom, nós estamos com a nossa campanha, que é a campanha também do frio, que está chegando a campanha do agasalho, a campanha do agasalho. Então, vamos lá para a campanha do agasalho agora, uma campanha do SBT em todos os nossos horários. A gente tem aí a campanha do agasalho e vamos começar a fazer essas doações. Você que tem aí um agasalho bom na sua casa. Então, para você doar, é muito fácil, tá? Traga o seu agasalho para a campanha do SBT, que esteja em bom estado. Dá uma olhada no nosso recado. Aqueça seu coração. Doe o agasalho. Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. Pontos de entrega no SBT Interior de Arassatuba, Rio Preto e Prudente. Iniciativa SBT Interior. Ok, agora que horas, que horas, que horas, que horas? Daqui a pouquinho tem mais informações aí. Já já o reloginho está ali, 11 horas e 24 minutos. Esse é o nosso horário aqui do Bem na Hora, 11 e 24. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos mostrar, infelizmente, essa tragédia que levou a vida do empresário Luiz Fernando e do piloto dele. E que a gente fica muito triste, a que Arassatuba ficou chocada hoje com a perda desse cidadão ilustre. Nós vamos ter todos os detalhes, então você fica ligado aí que daqui a pouquinho eu termino aqui o Bem na Hora, aí o Marcelo Casagrande vem e traz para você todos os detalhes, como foi esse acidente e novas informações deste caso. Bom, hoje nós estamos contando a história de vida da Dona Ivone de Guararapes. Ela tem 65 anos e é moradora de Guararapes para sobreviver a Dona Ivone Cata Recicláveis e tira em média cerca de R$ 250,00 para as despesas de casa. Ela disse que tem vontade de ganhar uma máquina de lavar roupa ou um tanquinho, porque os braços de tanto carregar peso o dia todo, durante o dia todo, já estão cansados para torcer a roupa do marido e do filho que mora com ela. Ela também precisa de muitas outras coisas, como alimento, que nós tivemos essa, como é que eu digo, essa grande notícia. Ganhamos a cesta básica todos os meses do Ezequiel. Muito obrigado, Ezequiel, a esposa Isabel aí de Guararapes. Então, isso a gente já fica mais tranquilo, né? E uma ajuda, se for possível, para reformar a casa dela que está praticamente caindo aos pedaços. Nem porta tem, gente. Nem porta tem, tá? E agora vamos mostrar para você aí de casa o quanto a Dona Ivone é uma pessoa querida pela vizinhança. Quer ver? Vamos lá. Nem precisa dizer que no bairro onde Dona Ivone mora, ela é muito querida. Os vizinhos reconhecem a dedicação da catadora de recicláveis. Há 30 anos que nós mora vizinho, certo? E o que eu posso falar dela é que ela é uma pessoa sensacional, boa, moramos tanto tempo. É uma mulher que está de parabéns. Com a idade já que tem, né? Para fazer o que ela faz. Boa gente, mulher guerreira, que não todos homens fazem o que ela faz. Aquele carrinhozão lá aqui. E boa vizinha. Não tem nada que falar para ela, dela, mal dela, só bem. E até quem não mora por aqui vem de outras regiões da cidade para contribuir com o trabalho de Dona Ivone. Eu sou o fornecedor assíduo dos reciclados para Dona Ivone. Então, como eu trabalho aqui do lado, para mim não custa nada todo dia, dia sim, dia não, eu trago reciclados para ela aqui. Ela é uma guerreira, ela merece tudo de bom. A Ivone, ela é uma pessoa espetacular. Uma mulher de força que não tem preguiça de enfrentar a dura rotina de trabalho. Vaidosa e sempre com um sorriso no rosto, ela mostra que mais que vencer batalhas, encarar as lutas todos os dias, já é suficiente para ser denominada guerreira. Oh, gente, está vendo? Que coisa boa, né? Pessoas do bem atraem essas coisas bons unidos, né? Então, a gente ouviu aí o depoimento do Sr. Joaquim. Muito obrigado, Sr. Joaquim. O senhor falou tão bonitinho aí da Dona Ivone. Que coisa boa, do Aparecido Vieira, do José Carlos da Silva, da Débora Rodrigues. Muito obrigado a essas pessoas que participaram da reportagem falando dessa guerreira, dessa mulher que você conheceu a história de vida hoje aqui no Bem na Hora. Ela continua precisando de ajuda, a gente está tentando um fogão para ela, tá? Um fogãozinho aí para ela estar precisando do fogão melhor do que o dela, tá? Se você tiver, não estiver usando, de repente está lá um fogão e você não usa mais, aproveite para fazer essa doação para a Dona Ivone. A gente sabe que o programa aqui é curto, ele termina às 11h30. Mas durante o dia todo, o nosso esquadrão do bem, também aqui da TV, está atento. As nossas meninas aqui, a Renata, a Rai, todo mundo atento e todos os outros funcionários. Aqui não tem isso, que é o funcionário do programa. Não, está a TV toda. Graças a Deus, todos estão empenhados no programa Bem na Hora e a gente quer realmente que você continue fazendo a sua doação. Faça. Nós vamos ficar muito felizes com a sua doação. Pode ter certeza disso, tá? Dona Ivone, um beijão para a senhora. Ezequiel e Isabel, muito obrigado. A senhora que doou a geladeira. Aplausos para todos, aplausos para essas pessoas maravilhosas. Obrigado pela campanha do Juan, já estamos com 140 mil. Que bom a gente abrir a segunda-feira com tanta novidade, assim, essas coisas boas para a gente, das pessoas que estão doando e acreditando que o Bem na Hora foi feito para ajudar as pessoas que mais precisam. E também para contar as histórias de pessoas tão maravilhosas como hoje, nessa reportagem fantástica da Isabel, perdão, da Ivone. Eu quero terminar o programa de hoje dizendo para você como é que é a vida, né? A gente fala, você levanta de manhã, vai para o seu trabalho. A vida como é que é? Você sabe que a vida, ela é uma peça de teatro que não permite ensaios. Não, não permite ensaios. Por isso, cante, chore, ajude, dance, ria e viva intensamente cada momento, antes que a cortina se feche e a peça termine sem nenhum aplauso. Estamos terminando o programa de hoje. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Mas você que quer doar para a Dona Ivone mais uma vez, se sensibilizou com a trajetória de vida desta guerreira, pode ligar durante todo o dia para a nossa produção ou mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 18997307493. Agora você fica com o Marcelo Casagrande. O Marcelo está chegando com as notícias da nossa região, do SBT Interior, da primeira edição. E hoje você sabe, com essa informação trágica para a gente, a perda do nosso querido companheiro, o Luiz Fernando, um dos grandes empresários da nossa cidade, tá bom? todos os detalhes, como foi o acidente, você vai ficar sabendo daqui a pouquinho com o Marcelo Casagrande. Depois do Marcelo, continua, porque você sabe que a grade do SBT é feita com muito carinho. Vem a Mira Filizola. Beijos, até amanhã com mais um Bem na Hora. Até!